Eu queria chamar os três ex-magos, que são os poetas do local E eles fizeram uma releitura, cada um a sua maneira de autopsicografia E vai apresentar pra vocês O que eu faço é lutar Conceitos calços ao escrever Refaço laços ao sorrir Ocupo espaços contra a dor Falso desfaço meu refrão Num verso que termina em um Gente, a gente escreve de luta racial, gênero, tipo finge, mas não mente Temos esse dom de falar da dor, inclusive a que a gente não sente Possuímos dos mais belos atributos, o contato Após ver, é sobretudo, não letras, nem rima, mas tato Brincamos com a memória, emoção, conhecemos esse efeito Comunicamos vida, beleza, caricaturas, defeito Que os citados se reconheçam, critiquem talvez, mas sintam Poetas, se arrisquem, concebam o interno, mas não minta O poeta realmente a dor, ele só chama de lamento Aquela vontade grande de viver só que não há tempo O Lucas é questionador do sistema que vigente Chega perto revolução, a dos versos e a da mente O Maurício é rimador, que matou divinamente Que agarra as vasas do céu e o casco e o agente O Botelho é um pastor, é pastor mais ele é crente E junto com a Mari, Carol e o curva, falam espiritualmente E a vocal nas calhas de roda, desconstrói religião Teatro, canções e versos também falam ao coração Poeta definição, poeta contradição, poeta relação, poeta interação Poeta racionalização, poeta sensação, poeta erudição, poeta comunização Poeta simulação, poeta particularização, poeta universalização Poeta no cotidiano traço de aço da ação Poeta, 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 poetas Aplausos